Item de número 16, processo 48500002929 de 2012, dígito 19. Agravo interposto pela interligação elétrica do Madeira SA e E Madeira, em face do despacho número 2191 de 2016, que não conheceu do pedido de reconsideração interposto pela agravante, em face do despacho número 1910, também de 2016, haja vista que exaurida a esfera administrativa. Relator, diretor André Pepitoni da Nóbrega, informo que há pedido de sustentação oral. Na 26ª reunião pública ordinária, que foi realizada em 19 de julho de 2016, este colegiado decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela E Madeira contra o alto de infração número 1019 da SFE, por infração relacionada ao descumprimento ao cronograma de plantação de obra e, no mérito, dá-lhe parcial o provimento para reduzir a multa para R$ 170.717,10, a serem recolhidos conforme a legislação. E a decisão foi consubstanciada pelo despacho 1910, de 19 de julho de 2016. Inconformada, a E Madeira protocolizou o pedido de reconsideração e, em 4 de agosto de 2016, o processo foi encaminhado a esta relatoria nos termos do artigo 8º da Resolução Normativa 698-2015. E, mediante decisão monocrática de 16 de agosto de 2016, esta relatoria decidiu não conhecer do pedido de reconsideração em face do despacho 1910, de 2016, haja vista que exaurida a esfera administrativa. E a decisão foi materializada no despacho 2.191, de 16 de agosto de 2016. E, resignada, a transmissora por meio de carta de 15 de setembro de 2016, protocolou o agravo contra o despacho 2.191, de 2016, é o relatório. Convido a fazer uso da palavra a senhora Tainá Regina Pimentel Serve, representante da Interligação Elétrica do Madeira S.A. Bom dia a todos os diretores, ao secretário-geral e ao diretor-geral Romeu Infino, ao procurador. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer acerca da tempestividade do agravo. Na verdade, foi apresentado, não um agravo, mas uma reiteração ao pedido de reconsideração após uma reunião realizada junto ao excelentíssimo diretor André Pepitoni, que passou a orientação de que a IAMADEIRA deveria apresentar novamente o pedido para apreciação do caso a essa diretoria. No mais, quanto ao mérito, é importante salientar que, assim, o que pretende a IAMADEIRA é a aplicação da regra da isonomia ante ao caso da NBTE. Então, vamos expor um pouquinho a similaridade das duas linhas. A linha da NBTE, assim como a da IAMADEIRA, foram leiloadas no mesmo certame e são linhas paralelas que percorrem cinco estados e, diante da similaridade das duas linhas, elas resolveram se reunir justamente para conseguir fazer o licenciamento ambiental de forma mais célere em conjunto. As duas linhas enfrentaram diversos problemas durante esse licenciamento ambiental e a NBTE, em seu recurso no processo punitivo, conseguiu o afastamento da penalidade que lhe foi aplicada pelo reconhecimento de que a mora na finalização das obras foi justamente por causa do licenciamento ambiental. A IAMADEIRA, por outro lado, embora tenha comprovado os mesmos problemas tidos pela NBTE, acabou não conseguindo esse reconhecimento e sendo penalizada. Justamente por isso, a IAMADEIRA pleiteou a isonomia e o afastamento da penalidade que lhe foi aplicada, porque os processos são realmente muito similares. mas o licenciamento ambiental sofreu justamente os mesmos problemas. A construção da IAMADEIRA foi mais célere do que a da NBTE e, mesmo assim, ela acabou sendo penalizada. Então, acho que convém aqui a gente demonstrar alguns dos prazos que a NBTE e a IAMADEIRA tiveram com similaridade. O atraso da IAMADEIRA durante o processo de licenciamento ambiental foi de 20 meses, enquanto o da NBTE foi de 18,7 meses, ou seja, muito similar. E a finalização das obras, descontado esse prazo, foi feito dentro do prazo previsto no cronograma inicial. Ou seja, a IAMADEIRA tinha um prazo de 12 meses para o licenciamento ambiental e acabou levando 32 meses para esse licenciamento. Mas, no fim, feito o licenciamento ambiental, as obras da IAMADEIRA foram concluídas dentro do prazo do cronograma, ou seja, dentro dos 24 meses que ela possuía para fazer concluir as obras do seu empreendimento. Da mesma forma, a NBTE também acabou conseguindo concluir dentro do prazo que possuía para terminar o empreendimento. Porém, a NBTE acabou conseguindo afastar a multa, enquanto a IAMADEIRA acabou penalizada. Não nos parece razoável que a NBTE, tendo sofrido os mesmos problemas que a IAMADEIRA, não sofra qualquer penalidade e a IAMADEIRA sofra. Então, é justamente essa a questão. A gente só pretende que seja dado o tratamento igualitário e afastada a penalidade da IAMADEIRA em virtude da similaridade da questão. Ok, obrigado. Procuradoria. Pelo que foi relatado, então, foi uma autoinfração lavrada, a diretoria conheceu a autoinfração em grau recursal, e dessa decisão da diretoria, segundo as normas da ANEL, não cabe um novo recurso nem pedir a reconsideração. Então, corretamente, o diretor relatou monocraticamente, indeferiu esse pedido em razão do desaurimento da instância administrativa. Como foi uma decisão monocrática, a parte apresentou um agravo que também não merece conhecimento em razão da sua manifesta intempestividade. Então, não havendo qualquer ilegalidade na decisão, uma vez que a decisão que manteve o auto de infração foi motivada, enfrentou essa questão da isonomia, a Procuradoria opina pelo não conhecimento do agravo em razão de não ter sido reunidas as condições de admissibilidade. Bom, senhores diretores, vou fazer duas análises aqui. Primeiro, me deter ao tema pautado na reunião de diretoria, que foi objeto de sustentação, da primeira parte da sustentação oral, que diz respeito à forma. Então, em 19 de julho de 2016, essa diretoria julgou um recurso, ou seja, naquele momento tomou-se a segunda decisão administrativa. Entretanto, depois disso feito, a parte impetrou um pedido de reconsideração. Então, de acordo com o regimento da ANEL, na qualidade relator da matéria, usarei uma decisão monocrática, decidindo pelo fato do exaurimento da esfera administrativa. Entretanto, houve um agravo, em 15 de setembro de 2016, a essa decisão monocrática que tomei, que ora se julga. E depois também quero fazer alguns comentários a respeito do mérito do processo mesmo, que foi objeto da análise no recurso de 19 de julho. Bom, então vamos nos deter primeiro aqui a questão formal. Então, nos termos do artigo 14 da resolução normativa 273, de 2007, que disciplina o processo administrativo na ANEL, é cabível agravo a diretoria colegiada contra a decisão monocrática em até 10 dias, devendo o recurso ser dirigido ao diretor que proferiu a decisão. Então, foi o caso. A gente tomou uma decisão monocrática, dizendo que exauriu a esfera administrativa. De acordo com o artigo 14 da 273, cabe a parte interpor agravo da decisão monocrática para que o assunto seja retomado no colegiado. Então, o despacho 2.191-2016 foi publicado em 18 de agosto, uma quinta-feira. Dessa forma, o prazo recursal começou a fluir a partir do dia 19 de agosto, sexta-feira. E, findou no dia 28 de agosto, no domingo, dia não útil, esse fato prorrogou o prazo final para o primeiro dia útil seguinte, ou seja, que foi uma segunda-feira, 29 de agosto. Entretanto, o agravo de uma decisão que indicava o exaurimento da esfera administrativa, ele só foi protocolado, só foi interposto dia 20 de setembro. Ou seja, o próprio agravo é intempestivo. Então, dessa maneira, não merece conhecimento o agravo. Haja vista a sua intempestividade nos termos do artigo 63, inciso 1 da lei 9784, também no termo do artigo 46, inciso 1 da nossa norma 273. A Procuradoria Federal já opinou em processo análogos, no sentido de que a diretoria colegiada não deve conhecer de recurso interposto fora do prazo. Entretanto, sobressai que, caso haja alguma ilegalidade na tomada de decisão, o colegiado pode, de ofício, reformar a decisão. E decisão ilegal, entende-se que é aquela proferida em desacordo com as normas do ordenamento jurídico. E, no caso específico, verifica-se que a decisão não padece de vício de ilegalidade, pois observou as formalidades legais, as garantias de ampla defesa e do contraditório, além de ter sido proferida por autoridade competente. Então, não há que se cogitar de violação à isonomia, haja vista que o caso foi analisado e decidido em 19 de julho de 2016, considerado fundamentalmente as orientações contidas no parecer número 3 de 2015 da AGU, de 4 de fevereiro de 2015, emitido pela Advocacia Geral da União, segundo o qual a observância por parte dos órgãos ambientais ao prazos legais estabelecidos, não configura atraso no licenciamento ambiental. Interpretação preferível, anteriormente utilizada pela SFR e pela própria diretoria colegiada. Então, trata-se, pois, não de legalidade, mas de mera alteração de interpretação para melhor... É que eu já começo a explicar aquela decisão, não é mais objeto desse processo. Então, trata-se, pois, não de legalidade, mas de mera alteração de interpretação para melhor atender o fim público almejado pela lei. Registra-se que a nova interpretação não invalida a anterior, chancelada em processo administrativo livre de vícios e definitivamente decidido. Então, nos termos do inciso 13, artigo 2º da Lei 9784, a administração não deve ficar atrelada indefinitivamente às interpretações utilizadas, mas a norma administrativa deve ser interpretada na forma que melhor garanta o atendimento ao fim público e que se dirige, sendo vedada unicamente a aplicação retroativa de nova interpretação. E o mérito desse processo, ele foi tratado quando fizemos a análise do recurso administrativo. A empresa, como bem pontuou a representante da parte de sustentação oral, sagrou-se vencedora do leilão 7, 2008, que foi realizada em 26 de novembro de 2008. O objeto do contrato é a construção e operação de instalações de transmissão compostas pela linha de transmissão em corrente contínua, 600KV, circuito simples, subestação coletora Porto Velho e termo na subestação de Araraquara. E a discussão aqui, que na época foi apontada na não conformidade N1, é que as instalações de transmissão foram disponibilizadas ao ONS que acontecem em 1º de agosto de 2013, ou seja, com um atraso de 522 dias. E o mérito da discussão era justamente essa questão do atraso. Então, na época, a gente verificou que após analisar os argumentos da transmissora, a fiscalização descontou dos 522 dias de atraso, 190 dias, por considerados de responsabilidade do órgão ambiental. E aí que implicou na redução da penalidade, então, remanesceu um atraso de 332 dias, que foi acompanhado pelo colegiado na época. E, em síntese, esse é o ponto. Então, como foi colocado, já foi tomada a decisão em segunda instância, exauriu a esfera administrativa, e o agravo, o recurso, a decisão monocrática tomada, o agravo interposto, ainda assim ele é intempestivo, e não identifico o vício de legalidade que a gente pudesse retomar a análise do processo. Então, feito esse esclarecimento, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0029.29.2012.19, voto por conhecer, haja vista a intempestividade do agravo interposto pela interligação elétrica do madeira e manter integralmente a decisão. Aqui a gente está analisando o agravo, o agravo é intempestivo, por isso que eu não coloco no translado aqui para a decisão a questão do exaurimento da esfera administrativa. É o voto. Em discussão? Quer dizer, aqui ficou claro assim, de fato, se lá, se estivéssemos discutindo o recurso ao alto de infração lá daquela época, essa eventual isonomia entre um caso e outro poderia estar sendo enfrentada. Mas você disse, já exauriu lá, quando analisamos o recurso do alto de infração, na medida em que você tomou uma decisão monocrática, foi porque já tinha exaurido a esfera administrativa e não identificou ilegalidade, é uma evolução na interpretação, e agora, pontualmente, estamos analisando apenas o agravo que é intempestivo, quer dizer, mesmo, e não tem ilegalidade, e, portanto, mantendo esse mesmo encaminhamento. Quer dizer, não cabe aqui discutir o médio por essas razões aí que foram postas. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por não conhecer, haja vista a intempestividade do agravo interposto pela interligação elétrica do Madeira e a Madeira, faço o despacho 2.191, de 16 de agosto de 2016, e manter integralmente a decisão já tomada. Projetor-geral, eu queria prestar só um esclarecimento. É o seguinte, quando argumentei a respeito do mérito da questão, então, só retomando, só atirto o esclarecimento, a princípio, a multa foi aplicada por 522 dias de atraso. A área técnica informou que era apenas 190, e aqui é meu esclarecimento. Nós, aqui no colegiado, identificamos que não era 190, era 238. Então, foi considerado que deveriam ser abatidos dos 522, 238 dias, e não 190. Só para esse esclarecimento, na hora de argumentar, eu parei no 190. Depois teve uma discussão aqui no colegiado, a gente avançou para 238 dias. Logo, os dias passíveis de penalização foram considerados, então, 284 dias, e não 332. só esse esclarecimento. Portanto, naquela oportunidade, foi até reformada, em parte, a decisão da área, não é isso? Para reduzir um pouco o alto de infração, por computar um pouco mais os dias. Eu acho que é relevante essa explicação para não ficar uma, vamos dizer assim, uma ideia de que não houve uma isonomia. Foi prestada atenção a isso na época oportuna e foi considerado. Ok, próximo item. Tchau.